São de número 31, tá aí o peruano Diego Aquita, o que a gente pode falar dessa fera aí, Arthur Mariana? É, Rod, atleta do Peru, o Diego Aquita, ele que é um representante da MMA Peru, 1 metro e 74, 70 quilos, tem 32 anos, vence um cartel aí de 9 lutas, dessas 9 lutas ele tem 7 vitórias, 1 derrota, 1 empate, tendo uma sequência boa, são 3 vitórias seguidas, seu último combate, ele acabou lutando e vencendo o Maurício Vida, Vida Louca, por finalização. É um atleta que joga bastante no chão, também sabe trocar um pouco, mas é um atleta que tem um nível bom. Vamos aguardar a entrada final do Diego Aquita. Um detalhe pra você, a câmera do Canal Combate, levando todas as emoções e adrenalina do Jungle Fight número 30 aí. Saiu Fernando Kiyoshi, e esse cara aí, Arthur? Ah, Rod, o Fernando Kiyoshi entra com o timono, ele representa a equipe AOA, tem 1 metro e 75, 70 quilos, pesou também ontem na pesagem oficial, tem 31 anos, vence um cartel de 9 lutas, são 5 vitórias e 4 derrotas. Ele vem de uma vitória, ele vem de uma vitória aí, foi o último combate, ele acabou vencendo, e Luciano Marques, por finalização, isso aconteceu no Iron Cage, no mês de maio desse ano. Um treinco a trilha sonora do Gaspion. Fernando Kiyoshi tá aí no detalhe, na tela do combate pra você, amigo assinante, em todo o Brasil. Enquanto a gente acompanha a entrada do Fernando Kiyoshi, fica aqui o nosso convite pra você participar das promoções do Combate UFC Rio. Basta você se cadastrar no site, no www.combate.com, responda a pergunta da semana. As respostas mais criativas concorrem a brindes oficiais do Combate e do UFC. Participe, www.combate.com. Aí o Diego Akita, 32 anos, 70 quilos, 1 metro e 74, 7 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Fernando Kiyoshi, 31 anos, 70 quilos, 1 metro e 75, 5 vitórias e 4 derrotas em seu cartel. Os números dos dois atletas, vamos mais uma vez com o locutor Marcos Braga. Vamos agora às informações dos atletas. Do meu lado esquerdo, ele que é da equipe MMA Peru. 1 metro e 74, pesou 70 quilos, 32 anos de idade. Um cartel com 9 combates, sendo 7 vitórias. Uma salva de palmas para o peruano de Lima, Diego Akita. Ele vai enfrentar o atleta da equipe AOA. 1 metro e 75, pesou 70 quilos, 31 anos de idade. Um cartel com 9 combates, sendo 5 vitórias. Ele que é de Tapetininga, São Paulo. Uma salva de palmas para Fernando Kiyoshi. Você já conhece bem as regras, lutem duro, mas lutem limpo. Um bom combate. Para você que sintoniza agora o canal combate, estamos na terceira luta do Jungle Fight número 31. Esse aí, detalhes azuis, é o Fernando Kiyoshi encarando o Diego Akita. Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Todos são as emoções e a adrenalina do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina. Já começa a tentar encaixar ali um direto de direita ao Fernando Kiyoshi. E foi para baixo tentando catar aí no single leg a perna direita do Akita, que fez o Sproul, defendeu e agora está... Estão ali no clinch. Olha aí, tenta aplicar a queda aí no contravolto. Acabou caindo por baixo o Fernando Kiyoshi. Vai tentando escalar a guarda. Tenta travar ali o braço direito do Diego Akita. Entravando a nuca do adversário. Vai escalando a guarda, está com aquele braço esquerdo, pode tomar um triângulo ali se tiver. A oportunidade acabou que fez postura, mas uma vez insistiu na posição. Vai tentando ajustar, vai puxar o pé esquerdo para fechar o triângulo e vai tentar finalizar o adversário. Sentou para fazer a defesa do triângulo. Mas está bem justa, aí está. Consegue sair daquela posição. O Diego Akita logo no início do primeiro round. Você achou que ele telegrafou demais o Kiyoshi? Telegrafou a tentativa do triângulo, Arthur Mariano? É, o Kiyoshi tentou encaixar bem o triângulo, mas levantou e saiu rápido na posição o Diego Akita. Mas aí o Kiyoshi já está por cima. Aqui é que tem um especialista no chão. Está na guarda do Diego Akita. Vamos ver se ele consegue fazer essa passagem. Vai se defendendo, prendendo os braços. Exatamente, está grampando os dois braços ali. O Diego Akita evita que o Fernando Kiyoshi faça postura. Trabalha o Grandin Pound. Agora vai ganhando a meia guarda ali o Fernando Kiyoshi. Está com a perna esquerda por dentro. Bota o Gontinho. Foi direto para a montada. Vai tentar montar. Olha aí, falta pouco. Tenta travar ali o pé esquerdo do Kiyoshi. Vai tentando dificultar a montada. O Diego Akita, olha lá no detalhe para você como é que ele tenta segurar o pé esquerdo do Kiyoshi. Optou pela posição de 5 quilos. Está faltando só estabilizar a posição. Mas já está ali com a guarda passada o Fernando Kiyoshi. Tenta trabalhar alguns golpes de direita. Enquanto isso vai tentando se defender o Diego Akita. Tenta colocar o joelho na barriga. O Kiyoshi está por cima. E vai trabalhando ali o braço direito. Tentou inverter a posição. Não conseguiu. Pé na virilha, na cintura do adversário. Tenta se defender de qualquer maneira o Diego Akita. Mais uma vez mergulhou e foi para dentro o Fernando Kiyoshi. Está na guarda aberta do atleta da Academia MMA Peru. O Fernando Kiyoshi vai trabalhando bem geral o tempo todo. Tentou trabalhar o joelho na barriga. Tentou também fazer uma montada. Quase que monta. Foi bem defendida pelo peruano Diego Akita. Mas até agora vai dominando bem o primeiro round. Tomando bastante iniciativa. E o peruano jogando mais na defesa. Na posição de meia guarda vai tentando fazer uma passagem. Enquanto isso vai trabalhando batendo na cintura do peruano. Um minuto e meio para o final do primeiro assalto. Luta prevista para três rounds de cinco minutos. Consegue montar agora com facilidade o Fernando Kiyoshi. O Dio ali deu upa o peruano. Consegue sair da montada. E agora está em pé ali na frente do Fernando Kiyoshi. Fernando obviamente especialista no chão. Vai tentar trazer o Diego Akita para a sua guarda. Pouco menos de um minuto para o final do primeiro assalto. Olha aí. Trocação. Deve direto de esquerda. Foram para a trocação franca. Final do primeiro assalto. Olha aí. O direto de direita do peruano entrou. Parece que sentiu o Fernando Kiyoshi. 30 segundos finais. Tão trinchado. Agora sim. Um pouco é mesmo. A esquerda do peruano entrou e sentiu o Kiyoshi. Olha aí. Sentiu a mão pesada do peruano. Foi para o chão o Fernando Kiyoshi. Tenta aproveitar o bom momento da luta. O Diego Akita. Está aí por cima. A vira de costas tenta se defender. Deu o Fernando Kiyoshi. E aí está. Salvo pelo gongo Fernando Kiyoshi. Vamos com a análise do mestre Arthur Mariano. Que o primeiro round. O brasileiro foi bem. Dominando totalmente as ações. Viu mesmo. Foi forte realmente o tempo. Foi salvo pelo gongo. E aí nós estamos com imagens ao vivo novamente do ginásio Prudente de Moraes em Itu. Com o Fernando Kiyoshi. Tentando pegar a perna direita ali do peruano. O peruano roda para lá. Gira para cá. Tenta se defender. Na edição brasileira. Na edição brasileira. Ao longo dessa semana. Não perca. E a FI sábado a partir das 18 horas. Sábado dia 27. A partir das 18 horas. Teremos a transmissão exclusiva na íntegra. Completa o card preliminar do FC Rio. E as lutas do card principal. Isso vai ser fantástico. Quer dizer. Todos os assinantes do Canal Combate. Poderam assistir. Todas as lutas. Serão muitos brasileiros. Vai começar bem cedo. No dia 27 de agosto. Vale a pena conferir. Pela primeira vez. O card completo do FC. Portanto reúna a sua galera. Passam suas apostas. E aproveitem. O FC Rio. Sábado dia 27. A partir das 18 horas. Iremos transmitir na íntegra. A edição brasileira do FC. Não perca. Isso é um comentário geral né Rod. Todo mundo falando. Marcando para assistir em bares. Restaurantes. Até cinema. Vai estar passando o Django Files. Vai estar passando o FC. O Canal Combate. O Canal Combate. Transmitindo o FC. Que é um especial FC Rio. Exatamente Arthur. O Django Files. A gente está curtindo aqui agora. O Pioche. Já montou. Trabalhando o Grame Empower. Tenta se defender das costas. O Diego Akita. Está aí o Fernando Kiochi. Tenta aproveitar essa oportunidade. Acabou invertendo. Perdeu a chance de finalizar ali o Fernando Kiochi. Agora está por cima o Diego Akita. No momento em que o árbitro Marcos Vinicius interrompe a luta. Vai trazendo os dois atletas para o centro do rindo. Até o momento. Até o momento o Fernando Kiochi dominando as ações no solo. Vai encaixando a perna. Vai tentar encaixar isso. No leg lock. Tudo indica. Opa. Esquerda. Esquerda do Diego Akita. Entrou mais uma vez. Conseguiu defender o leg lock. O Diego Akita agora está por cima. Mais uma vez. Uma luta sensacional e movimentadíssima. Agora quem está por cima. Aplicando os golpes com a mão direita. Ali o fim direito encerrado. É o Diego Akita. Foi para o double leg. Vai tentar botar para baixo. O Fernando Kiochi. Fez o esprol e defendeu o peruano. Ele vai escapando ali por baixo da corda. O peruano. E aí está. Provavelmente será divertido pelo árbitro. O Marcos de Lins. Está aproveitando para dar uma respirada, né? Está cansado, hein? Isso é bom para o brasileiro. O brasileiro tem que dar ritmo agora. Porque está dominando o chão. Só que nesse perãozinho aí tomou um aperto. Então tem que dar um giro máximo possível. O teste combate no solo. E de novo é que o brasileiro tem um nível superior ao peruano. Mais uma vez aproveitou para deslizar por baixo da corda do ringue. O peruano Diego Akita. Que já está com um ferimento ali no supercílio direito. Sangra ali o supercílio direito do Diego Akita. Abaçou a cabeça. Foi desfinitemente ali o Fernando Kiochi. Soltou um swing de direita. Encortou a distância. Trouxe o Diego Akita para sua guarda. Guarda fechada do brasileiro. O Kiochi travando o braço direito do Diego Akita. Agora consegue liberar e dar alguns golpes curtos do peruano. Vai tentando escalar a guarda do Fernando Kiochi. Travando ali os dois punhos do peruano. Evitando com que ele faça a postura e trabalhe o ground and pound despedindo golpes. Também sangra o brasileiro. Tenta fugir o quadril com o Fernando Kiochi. Pé esquerdo na virilha. Vai tentando fugir o quadril. Provavelmente vai aplicar um armiloto. Mas ele tem o braço esquerdo travado o peruano. Para conseguir liberar o braço. Aplicando o golpes curtos. Vai tentando abraçar a cabeça do Fernando Kiochi. E no momento em que o árbitro Marcos Vinícius interrompe a luta, vai recomeçar de pé. Foi muito bem, já que o combate já não tem muita ação por baixo. Fisão frontal do Fernando Kiochi. E a esquerda do Akita entrou mais uma vez. Tenta ali o jab de esquerda para encurtar a distância do brasileiro. Passou no vazio. E a direita do Diego Akita mais uma vez entrou. Acusou o golpe do Fernando Kiochi. Foi para o chão. Não quer saber de lutar no chão o peruano. Tenta ali dois golpes rodados. Esse é o terceiro na sequência. Encurtou, foi ali para o jab direto o brasileiro. Acabou deixando o pescoço. Saiu o Diego Akita. Ensaiando uma guilhotina. Será que... Bom. Aí está. Final do segundo round. O Mariano. Vamos ficar com o córreiro do Fernando Kiochi. Olha o cruzado de esquerda que entrou no brasileiro. Esse round foi a favor do brasileiro. O brasileiro Fernando Kiochi. Foi melhor no chão. Agora em pé tem que tomar cuidado. Se cruzar a direita realmente do peruano é muito perigoso. 10 a 9 para o brasileiro. É um momento equilibrado. O combate vai ser definido agora nesse terceiro e último round. Muito bem. Vamos para mais 5 minutos. Já está montado aí o peruano Diego Akita. Perigosamente vai tentando escapar dos golpes do peruano. E vai dando as costas. Vai ficando ali de lado o Fernando Kiochi. O peruano tenta travar o braço direito do brasileiro. Forçando o brasileiro a dar as costas. E é o que vai fazendo ali o Fernando Kiochi. Tenta se defender. Acabou perdendo a oportunidade de encaixar o segundo gancho. O Diego Akita vai ficar nas costas do brasileiro. O Fernando Kiochi no chão. Obviamente chamando a luta para baixo. Diego Akita não está querendo saber de entrar na guarda do brasileiro. Interrupção do árbitro Marcos Vinícius. E a luta recomeça do tempo. São as emoções e a adrenalina do Jungle Fighting. Sua trigésima primeira edição que você acompanha ao vivo e na íntegra aqui no combate. O canal oficial do FC Rio. Muito obrigado a você e todo o Brasil que nos acompanha. Olha aí. Foi para dentro agora o Fernando Kiochi. Está tentando encaixar a guilhotina e sangra abundantemente o peruano. Depois de um golpe violentíssimo do Fernando Kiochi. E aí a interrupção médica. Não sei se foi superfílio, testa ou nariz, mas sangra abundantemente o peruano. E vai haver análise dos médicos do evento, Arthur Mariano. É, Rod. Provavelmente o superfílio, vamos ver. O superfílio deve estar aberto. É uma área que realmente quando tem um corte sangra muito. Mas isso a gente consegue outro. Vamos poder ver o que está acontecendo. Parece que foi superfílio, hein? Superfílio esquerdo. Essa maneira levantou ali os braços do peruano? Não, não foi não. Foi em cima do nariz. Isso parece que foi em cima do nariz. Olha lá. É, né? Ele tenta se mostrar ativo o peruano. É uma região muito vascularizada, né? Qualquer corte aí realmente apresenta um sangramento muito grande. Mas como sempre, os eventos cada vez mais profissionalizados, mostrando aí a preocupação com a integridade física do atleta. Tem o sangramento do sangue imediato e na sequência ele passa a vaselina. O atleta consegue ir lutar. Aí dependendo como for, o atleta geralmente ou ele vai sangrar mais ou diminui o sangramento. Então vamos ver agora o dependente de cada atleta. Depois da análise dos médicos, está autorizado o retorno do Diego Aquita. De qualquer maneira, o sangue está escorrendo ali da testa do peruano. O peruano mostrando que tem garra. Está com vontade de vencer o Diego Aquita. Segue no combate. Está aí por cima. Vai dando trabalho para o brasileiro Fernando Kiochi. Fernando vai tentando no chão se aproximar do adversário. Fazendo a fuga do quadril invertida ali. Agora um chute de direita por trás ali da panturrilha do peruano. Os dois escorregaram aquele canto ali. Agora dá uma secada ali naquele canto do ringue. Agora está por baixo ali mais uma vez. O brasileiro foi para o chão, mas chamando a luta. Para o chão, o peruano não quer saber de entrar na guarda do Fernando Kiochi. Mais uma vez a interrupção do árbitro Marcos Vinícius. Daqui a pouquinho teremos disputa de cinturão categoria até 84 quilos do Jungle Fight. Lucas Rota contra Marcelo Guimarães. E ainda hoje Edson Conterrâneo contra o Cleber Orgulho. Gil de Freitas encarando o Marinho de Redenção. Um card sensacional aqui no Jungle Fight. O maior evento de MMA da América Latina. Tudo isso e muito mais você acompanha na íntegra aqui no Combate, o canal oficial do UFC Rio. E não deixe de participar das promoções do Combate UFC Rio. Durante essa semana você tem a oportunidade de levar para casa brindes oficiais do canal Combate e do UFC. Basta você se cadastrar no nosso site se você não é cadastrado ainda. Para quem já tem cadastro, participe respondendo a Pergunta da Semana. Essa é a semana que antecede o UFC Rio. Então participe. Sua última chance de levar para casa brindes oficiais do Combate e do UFC. Responda a Pergunta da Semana. As respostas mais criativas faturam. www.combate.com Mergulhou para as pernas do brasileiro. Foi ali no Tabo Oleg e consegue botar o Fernando Kiochi para baixo. Mas não quer saber de luta de chão. Acaba dando as costas ali para o brasileiro. E o árbitro Marcos Vinícius mais uma vez ordena que o Fernando Kiochi lute de pé. A situação vai ficando complicada para o Fernando Kiochi. Até o momento fez as melhores condições. O peruano Diego Akita. Então o brasileiro tem que tomar iniciativa. Tem que ser mais agressivo. Então aí busca esse combate no chão. Tenta encurralado adversário. Cortou a distância. E tenta botar a luta para baixo de qualquer maneira o Fernando Kiochi. 31 anos, 1 metro e 75, 70 quilos. 5 vitórias e 4 derrotas tem em seu cartel brasileiro. Olha no detalhe como é que sangra a testa do peruano. Tenta defender a queda. Faz o scroll. Agora puxou para baixo. Que espetáculo. Puxou para a guarda ali o Fernando Kiochi. E já caiu travando o braço direito. Perdão, o braço esquerdo do Diego Akita. Você que está com um jogo por baixo muito bom. Porque faltando pouco tempo para acabar. Você que chamar um atleta para a guarda. Realmente é complicado. Dá mais ele que não está fazendo muito bem. No terceiro e último round. Mantém com a cabeça baixa. Já está com aquele ferimento na testa. Obviamente força muito mais o sangramento. O Diego Akita com a cabeça baixa desse jeito. Tem que estar fazendo postura ali. E trabalhando o ground and round para cima do brasileiro. Akita. Fica ali com a cabeça baixa. Vai sendo travado pelo Fernando Kiochi. E aí está. Final do terceiro e último assalto. Vamos. A decisão dos árbitros laterais. E uma análise do mestre Arthur Mariano. Como é que foi essa luta para você Arthur? Foi um round assim bem movimentado. A gente fez aí um combate. Onde logo no início conseguiu fazer a montada. O peruano tomando iniciativa. Depois o brasileiro também respondendo as ações. Mas no final realmente ficou bem mais morno. O combate depois que os médicos entraram para ver esse ferimento. O início do round foi onde o peruano teve uma vantagem. Vamos ver qual vai ser o resultado. Dentro da minha contagem. Um combate muito equilibrado. Porém a vitória para o peruano. Agora vamos ao resultado oficial do evento. Vamos agora ao resultado desse terceiro combate da noite. Decisão da arbitragem dividida. E a vitória é... Di Diego Akita! Aí portanto a vitória é do peruano. Estava confiante o Fernando Kiochi. Mas deu o peru. Os dois se cumprimentando. Obviamente mostrando o fair play. São atletas profissionais. Se cumprimentando. E o sangramento ele está dando realmente um impressionado. Um ferimento na testa. A Renata Imoré, nossa repórter, está lá. Vai conversar com o peruano. Renata! Vou conversar aqui. Ele está atrás da camisa dele. Logo, logo o torno traz. Para que lleve a... E meus patrocinadores do Perú. E definitivamente é um trabalho em equipe. Um dos equipes do Perú. Obrigado pela oportunidade que me dá o Young LeFight. A Balí. Obrigado a Fernando Kiochi por ser valente. Por estar comigo, esta gran velada. E demonstrar. E demonstrar. E demonstrar. E demonstrar que os lutadores temos coração e barra para perda a vitória. E no final, como lhe mostrou esta noite. Graças ao Brasil por darme esta oportunidade. Diego Aquita, seu servidor. Buenas noches. Diego Aquita. Vamos, vamos falar do combate. A estratégia parecia muito clara. Eu, definitivamente, estou en riesgo. Me amontado. Me encaixou o triângulo. Mas definitivamente, meu trabalho a longo prazo. Me aiude a escapar de os peligros e plantear uma pelea. Plantear uma pelea diferente de a qual ele não possa desenvolver suas habilidades. Que é o trabalho de piso. O que ele sabe, o trabalho há mais de 10 anos. En focar, boxeo, pateo, lucha e samillo. E outra volta, muitas graças por a oportunidade que me dá. Diego Aquita, um amigo mais para todo o Brasil. Brasil! Um aplauso para vocês. Um aplauso para vocês, Brasil. Agora você falou do triângulo. Aquele triângulo chegou a encaixar em algum momento e você passou por algum problema, algum perigo? Eu já estava encaixado. Eu já estava encaixado. Felizmente que tenho amigos de Miniceros, em Perú, em Brasil, em todos os lados. Que me ensinam todos os estados de corrida. E não posso arrugar. Não posso arrugar porque meu trabalho é longo. E sempre, sempre vou agarrar, até o final, como eu vi essa noite, guerra, garra, com a raza índia, compartilhando com meus amigos brasileiros suas experiências e sua minoria. Obrigado.